Mãe do céu e da terra De amor contagiante Cuida da minha alma Neste caminho errante Me envolva em seu manto Me inspira na seara do bem Enche minha vida de alegria Com todo o amor que o Cristo tem Bendita sois vós entre nós Neste mundo de ilusão Une os povos da terra Decreta todos irmãos Mãe de imensa bondade Me envolva em teu abraço de luz Faz de mim o teu filho Como se fosse eu na cruz Liberta-me, liberta Liberta de toda dor Me transforme em um ser de luz Quero viver do teu amor Liberta-me, liberta Liberta a minha fé Sou o teu filho implorando Maria de Nazaré Maria de Nazaré Minha bondade Me envolva em teu abraço de luz Faz de Deus Faz de mim o teu filho Faz de mim o teu filho Me transforme, me transforme em ser de luz Quero viver do teu amor Liberta-me, liberta Liberta-me, liberta Liberta a minha fé Sou o teu filho implorando Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria de Nazaré